O treinamento é tremendo e o treinamento e o treinamento é muito bom. Os atletas estão gostando e estão me dando força com o outro. O treinamento é muito bom para o bicho vôleibola aqui na Boneiro? Há quatro equipos de cor show, dois equipos femininos e dois equipos masculinos. Há dois equipos de aruba, dois equipos masculinos e de Boneiro para participar, dois equipos femininos e dois equipos masculinos. O treinamento é muito bom para o bicho e o treinamento é muito bom para a Boneiro para a Boneiro para a Boneiro para a Boneiro para a Boneiro. A Boneiro para o treinamento é muito bom para a Boneiro para o treinamento, é um atleta digital de Bolivia para tocar, é um atleta digital de primeira parte que vem para a Boneiro para o Rue do Boos. Então, assim que nós vamos começar, vamos agarrar o stop por stop, é um atleta digital de cor atletas que estão crescendo. vai mostrar para quem é a pergunta e a necessidade de encarar uma prioridade no tempo. Vou contestar a parte da minha pergunta agora mas eu acho que é interesse para o beachvolleyball a Lanta mais? É interesse a Lanta para a sua maneira, se não está enfocando a Riva e a Jovenan não sei muito de 11 anos que estamos jogando o beachvolleyball agora, que não sei aproximadamente um 20 Jovenan, já, muito de 11 10 anos que a Comissão está vindo a Riva. Nós temos que ter uma U15, U17, U19 assim não crescer para mais lá nós temos U23 e o senhor vai competir ou representar os países ou fazer uma profissão do futuro. Nós temos que criar oportunidade para nós, então nós estamos muito contentos com o grupo chiquito U15 a começar a desenvolver. Está muito bonito para ver.